Oi, pessoal! Hoje, mais uma vez, a gente continua a leitura da Odisseia, do Homero, com o canto 5. E, como vocês já sabem, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Odisseia para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura. No canto anterior, o canto 4, a gente terminou a telemaquia, que é o conjunto de cantos iniciais da Odisseia que trata sobre a viagem de Telemaco em busca de informações do pai, Odisseu. A telemaquia é como um rito de passagem para Telemaco, uma transição para a vida adulta, para as responsabilidades e durezas da vida adulta, e também nos dá o contexto da vida em Itacacém, Odisseu, que estava, então, há anos perdido. A partir de hoje, então, com o canto 5, a gente vai deixar a viagem de Telemaco de lado, que a gente vinha acompanhando até agora, e a gente só vai voltar a acompanhar essa viagem de Telemaco mais pra frente, no canto 15. O que a gente vai acompanhar a partir de hoje é a jornada de Odisseu, e, então, a gente vai descobrir por onde ele andou e tudo o que ele sofreu nesses vários anos em que ele tentou voltar pra casa depois da Guerra de Troia. E o canto 5 começa, então, no Olimpo, com Atena explicando pros outros deuses sobre os sofrimentos de Odisseu, que tava preso em uma ilha pela ninfa Calipso, que tava, então, apaixonada por ele e não deixava ele ir embora dessa ilha. Essa situação de Odisseu ser prisioneiro de Calipso já tinha sido apresentada por Atena lá no canto 1, quando Atena resolve fazer alguma coisa pra ajudar a Odisseu, que já tava há anos fora de casa, e o que a gente acompanhou até agora foram essas movimentações de Atena pra ajudar a Odisseu através do filho de Odisseu, o Telemaco, e por isso, então, essa viagem de Telemaco que a gente acompanhou até agora. Lá no Olimpo, então, Atena comenta com Zeus que Odisseu tava sofrendo muito por estar longe de casa e por ser prisioneiro de uma ilha de onde ele não conseguia escapar, por não ter um navio e nem uma tripulação. Atena também conta pros deuses sobre a viagem de Telemaco e sobre a situação dos pretendentes, que tinham armado uma emboscada pra tentar matar Telemaco quando ele estivesse voltando pra casa, como a gente acompanhou, então, nos cantos anteriores. Zeus, então, pergunta pra Atena o porquê dela se importar tanto com Odisseu, sendo que no passado ela tinha sido ofendida pelos Acaios e enviado uma tempestade na direção dos navios deles, e agora ela fazia o contrário e tentava ajudar um desses Acaios, que era, então, Odisseu. Zeus diz que Atena deveria continuar aconselhando Telemaco pra ele conseguir voltar pra casa sem cair na armadilha dos pretendentes, e pede que Hermes vá até a ilha de Calipso avisar a Ninfa Calipso de que ela deveria permitir que Odisseu partisse. E Zeus também diz que nessa viagem de saída da ilha, Odisseu não deveria ser acompanhado por nenhuma divindade, que ele deveria construir uma jangada e navegar sozinho, e que ele ficaria no mar por vinte dias até chegar na ilha dos Feáceos, e de lá ele seria, então, enviado pra casa pelos Feáceos em um navio em direção à Ítaca. Hermes obedece Zeus e vai dar o recado pra Ninfa Calipso, e vai, então, até a ilha Ogígia, onde ela a mantinha, Odisseu preso, e onde essa ninfa também morava. A localização dessa ilha Ogígia, onde Calipso morava, é discutida e bastante controversa desde a Antiguidade, e os diversos estudiosos da obra do Homero nunca conseguiram chegar a um consenso de qual seria a correspondência no mundo real dessa ilha, então, né, algo bastante controverso. E, a partir de agora, alguns locais da Odisseia a gente não vai conseguir acompanhar em mapas, como a gente vinha fazendo até agora, porque não existe consenso sobre alguns desses lugares, e pode ser, então, que alguns desses lugares sejam apenas mitológicos e não tenham nenhuma correspondência no mundo real. Continuando, então, aqui no canto 5, quando Hermes chega na ilha de Calipso, ele encontra a ninfa na gruta em que ela morava, trabalhando no Tear. Antes de entrar na gruta, Hermes admira a beleza daquela ilha, toda a natureza exuberante que tinha lá, e só então, depois disso, que ele entra na gruta pra conversar com Calipso. E Odisseu não tava na gruta junto com Calipso, ele tava na praia chorando, como ele fazia todos os dias, por conta da saudade de casa e da impossibilidade de escapar daquela ilha, porque ele não tinha nem navio e nem tripulação pra conseguir ir embora. Quando Calipso vê Hermes, ela quer saber o motivo da visita, e Hermes conta, então, passa o recado de Zeus, de que ela deveria deixar que Odisseu fosse embora, porque era o destino de Odisseu conseguir voltar pra casa em Ítaca. Calipso treme quando ouve aquele recado de Zeus dado por Hermes, e diz que as divindades conseguiam ser ainda mais invejosas e duras do que os seres humanos, e cita outros casos de outras divindades que também tinham se apaixonado por seres humanos e despertado a inveja dos deuses. E o motivo de Calipso manter Odisseu preso naquela ilha era justamente porque ela tava apaixonada por Odisseu. Calipso também reclama que tinha sido ela quem salvou Odisseu de um naufrágio provocado por uma tempestade enviada pelos deuses, justamente, deuses esses que agora se diziam os salvadores de Odisseu. Calipso conta pra Hermes que toda a tripulação de Odisseu tinha morrido nesse naufrágio, que Odisseu então era o único sobrevivente, e tinha chegado até a ilha dela boiando em um pedaço de madeira do navio. Hermes então aconselha que Calipso obedecesse Zeus e deixasse Odisseu ir embora pra evitar assim que Zeus se zangasse com Calipso e talvez inclusive castigasse ela. Mesmo contrariada, Calipso decide então seguir o conselho de Hermes e deixar que Odisseu fosse embora pra evitar os castigos de Zeus, que costumavam ser bastante dolorosos, e ela vai então até a praia procurar Odisseu, encontra ele chorando na praia, como ele fazia todos os dias, e pede pra Odisseu parar de chorar, porque ela permitiria que ele fosse embora da ilha. Calipso conta pra Odisseu que ele deveria construir uma jangada com troncos pra navegar então embora da ilha, e que ela daria os mantimentos pra viagem, daria também roupas e bons ventos pra essa viagem correr bem. Odisseu estremece quando ouve Calipso falar aquilo, porque ele não acreditava que era verdade, ele não acreditava que ela deixaria ele ir embora, e achava que aquilo era só uma armadilha dela pra fazer ele sofrer ainda mais do que ele já tava sofrendo. E aquela ilha também era muito isolada, em uma distância muito grande de ser vencida, inclusive por navios maiores e com tripulação, então seria uma viagem muito perigosa pra ser feita sozinho em uma jangada, e por isso Odisseu também desconfiava que aquilo era um plano de Calipso. Odisseu diz que não entraria naquela jangada, a menos que Calipso jurasse que aquilo não era um plano pra fazer ele sofrer ainda mais, e Calipso jura então que não era um plano, e ainda diz que não se considerava alguém vingativa. Depois de dizer isso, Calipso leva Odisseu até a gruta, serve uma refeição pra ele, e pede se era realmente isso que Odisseu queria, e se ele realmente quisesse embora, ela então permitiria mesmo estando apaixonada por ele. Calipso também diz pra Odisseu que ela não era menos bela que Penélope, que era esposa de Odisseu, e por quem Odisseu sofria tanto. Mas como Penélope era uma mortal, ela não compararia a própria beleza dela com uma mortal, já que Calipso era então uma imortal. Odisseu responde que Calipso era ainda mais bonita que Penélope, mas que ele sentia muita falta da esposa, do filho e de casa, e por isso ele queria sim ir embora, e suportaria os sofrimentos que viriam durante essa viagem. E na manhã seguinte, Calipso dá ferramentas pra Odisseu trabalhar com a madeira e construir uma jangada, e Odisseu começa então a construção dessa jangada. Calipso também traz linho pra vela dessa jangada, e depois de quatro dias de trabalho a jangada fica pronta, Calipso dá os mantimentos pra viagem, e diz que era hora de Odisseu partir, e também envia bons ventos pra ele fazer então essa viagem. Depois de navegar por 17 dias, Odisseu avista a Ilha dos Feáceos, mas nesse momento ele ainda não sabia que ilha era essa que ele tava se aproximando. E sobre essa Ilha dos Feáceos também não existe um consenso sobre uma possível localização. Alguns estudiosos dizem que essa ilha corresponderia à Ilha de Creta, outros dizem que corresponderia à Ilha de Corfu, mas assim como a Ilha Ogígia, então não se tem um consenso sobre uma possível localização. E enquanto que Odisseu navegava na jangada, Poseidon volta pro Monte Olimpo depois de ter ido visitar os Etíopes, como a gente acompanhou lá no primeiro canto. Nessa volta pro Olimpo, Poseidon avista Odisseu navegando, e fica bastante indignado com isso, e desconfiado de que os deuses tinham decidido o destino de Odisseu sem consultar Poseidon, e tinha sido exatamente isso que tinha acontecido, como a gente também acompanhou lá no canto 1. E Poseidon, que tinha uma desavença com Odisseu, decide que prejudicaria a viagem de Odisseu, e envia uma tempestade que deixa o mar muito agitado, e por conta dessa tempestade, Odisseu fica muito angustiado. E com essa tempestade, uma grande onda acaba atingindo a jangada de Odisseu, quebra o mastro dessa jangada, e arremessa Odisseu no mar. A vela da jangada de Odisseu também sai voando com o vento, e ele, que tinha sido arremessado então no mar, sentia dificuldade de conseguir nadar até a superfície pra pegar fôlego, por conta do peso das roupas, que ficavam ainda mais pesadas, molhadas. Mas mesmo assim ele consegue nadar até a superfície, e também nadar até a jangada, se agarra naqueles destroços, enquanto que as ondas batiam de todos os lados. Mas uma divindade chamada Leucotéia vê aquele perigo que Odisseu tava correndo no mar, vai até Odisseu pra ajudar, e aconselha Odisseu a tirar aquelas roupas pesadas, e também abandonar a jangada, e ir a nado até a ilha que ele tava avistando. Leucotéia também dá um véu pra Odisseu, que ele deveria amarrar no peito, e esse véu evitaria que Odisseu morresse afogado, e ela pede pra que quando Odisseu chegasse na ilha que tava ali perto, ele jogasse esse véu de volta no mar, e depois de dizer isso, Leucotéia se joga no mar, e desaparece ali entre as ondas. Odisseu fica com medo de que Leucotéia também tivesse contra ele, e aquilo tudo fosse um plano pra fazer ele sofrer ainda mais, e ele decide não se atirar no mar, decide então ficar na jangada até onde essa jangada aguentasse, e só ia a nado até a ilha dos Feáceos quando essa ilha estivesse mais perto. Mas Poseidon joga uma grande onda contra a jangada de Odisseu, que é novamente arremessado no mar completamente nu, somente com aquele véu que Leucotéia tinha dado pra ele amarrado no peito. E Poseidon queria atrapalhar a viagem de Odisseu e fazer com que ele sofresse o máximo possível, porque Odisseu tinha cegado o ciclope Polifemo, que era filho de Poseidon, como a gente viu lá no canto 1, e a gente também vai ver em mais detalhes mais pra frente no canto 9. Depois de enviar aquela grande onda que arremessa a Odisseu de novo no mar, Poseidon vai embora, e quem vem então é a deusa Atena, que faz o mar se acalmar. Odisseu fica boiando no mar por dois dias e duas noites, protegido pelo véu de Leucotéia, mas mesmo assim correndo um grande perigo, e depois desse período de tempo, ele percebe que a ilha dos Feácios estava chegando bem perto, e ele se alegra que ele finalmente conseguiria sair do mar. Mas conforme Odisseu se aproximava da ilha, ele fica cada vez mais preocupado, porque ele não consegue ver nenhum local em que ele poderia sair do mar e entrar na ilha, porque ele só via rochedos, e existia o perigo dele ser esmagado contra esses rochedos com a força das ondas. Ele decide então nadar em torno da ilha, a uma distância segura daqueles rochedos, pra tentar procurar algum ponto da ilha em que ele pudesse sair do mar. Odisseu vê que daquela ilha corria um rio que desaguava no mar, e decide que ele entraria na ilha justamente pela foz do rio, e pede então a ajuda dos deuses, ele suplica na verdade a ajuda dos deuses pra conseguir entrar na ilha pela foz, e os deuses atendem esse pedido de Odisseu e acalmam o mar. Odisseu consegue entrar na ilha então pela foz do rio, depois que ele atinge a terra, ele desmaia de cansaço, por ter passado então tanto tempo no mar, e depois que ele recupera os sentidos, ele joga o véu de Leucoteia de volta no mar, conforme as instruções que ele tinha recebido dessa deusa. Sem ver nenhum sinal de habitação, e também sem saber que ilha era aquela, Odisseu fica muito aflito, e também fica preocupado sobre como ele passaria a noite, porque se ele passasse a noite perto do rio, ele sentiria muito frio, lembrando que Odisseu estava completamente nu, e se ele passasse a noite na mata, ele corria o risco de ser atacado por algum animal selvagem. Entre um perigo e outro, Odisseu decide que ele iria passar a noite na mata, ele vai então até a mata, e se abriga entre as raízes de uma grande árvore, ele forra o chão com folhas, e também cobre o corpo com as folhas, numa espécie de cama de folhas, para se proteger do frio, e lá ele adormece extremamente cansado por ter passado tanto tempo no mar. Assim termina o canto 5, e no próximo canto a gente vai continuar acompanhando essa jornada de Odisseu nessa ilha. Por hoje então é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, e a gente se vê de novo então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!